O Corinthians já tem seu primeiro reforço para o segundo semestre. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa contratação, quanto vai custar, como ficaram os direitos econômicos, o tempo do vínculo e tudo mais. Quero te falar também sobre Renato Gaúcho. Será que ele é tão bom quanto parece? Pelo menos para o volante Souza, o Renato é fruto de uma grande mentira do futebol. E para completar, quero te falar sobre Carlitos Tevez, o atacante do Boca, cujo contrato está bem perto do fim. Será que ele caberia em algum time brasileiro? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações para você, queria lembrar, para você que já é inscrito no canal, para que você se torne membro, é só apertar o botãozinho aqui embaixo de Seja Membro, escolher uma das cinco categorias e a partir daí você passa a ter uma série de vantagens, entre elas, receber notícias em primeira mão no seu WhatsApp. Antes mesmo de eu publicar aqui no meu canal no YouTube, você já vai saber aquilo que eu tenho como informação exclusiva. Ah, só mais uma informação importante. Na noite dessa quinta-feira, a partir das oito horas, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, é o convidado da live do Nicola. Você está intimado a me ajudar a fazer boas perguntas para ele. E já que falei sobre o Romildo, quero começar o vídeo contando sobre outro integrante do Grêmio. Renato Gaúcho, técnico campeão de Libertadores, com mais duas chegadas à semifinal do principal torneio sul-americano. Um cara bastante badalado. Para alguns, inclusive, ele já merece estar cotado para dirigir a seleção brasileira, caso o Tite deixe a CBF. Mas, para o volante Souza, que já passou pelo Grêmio, pelo São Paulo, pelo Vasco, e que atualmente está na Arábia Saudita, o Renato Gaúcho está bem longe de ser uma unanimidade ou um grande treinador. Em uma live aqui no canal do Nicola, o Souza disse que o Renato Gaúcho foi o técnico com quem ele menos aprendeu. Essas declarações, inclusive, são bem fortes. Separei algumas delas para mostrar para vocês. Abre aspas. Soa estranho falar isso para as pessoas que não estão vivenciando o dia a dia de treino. Mas o Renato não agregou muita coisa. O que menos eu tive é evolução. E eu olhava e falava. É muito fácil ser treinador dessa forma. E o engraçado é que ele faz muito sucesso. Fecha aspas. Declaração forte, declaração pesada, de um Souza que trabalhou com o Renato Gaúcho no próprio Grêmio, antes de se mudar para o São Paulo. E o Souza, o mais maluco dessa história toda, é que o Souza admite que talvez seu melhor momento no futebol brasileiro tenha sido justamente com a camisa do Grêmio, mesmo com um técnico que o ajudou pouco a evoluir. Tem mais uma frase importante dita pelo volante. Abre aspas. Costumo dizer para alguns amigos pessoais que o futebol é uma mentira bem contada. Fecha aspas. Essa declaração é na sequência sobre o Renato e o fato dele ser bastante badalado, ser considerado um técnico vitorioso. É bem verdade que essas impressões do Souza são do Renato Gaúcho de 2013. O Renato chegou a sair do Grêmio, ficou um tempo fora. Foi dado como um cara fora do mercado, pouca gente cogitava a possibilidade dele voltar a fazer sucesso quando o Grêmio decide recontratá-lo. E aí, talvez um pouquinho mais adaptado ao futebol, mais preocupado em estudar, com pessoas muito profissionais, o auxiliar técnico do Renato Gaúcho é sempre bastante elogiado. O Renato consegue mudar a impressão que ele tinha em relação a torcedores, em relação a dirigentes e principalmente em relação à imprensa. O Souza ficou com aquela impressão de 2013. Pode ser que o Renato tenha evoluído, assim como pode ser que a impressão do Souza seja uma mera impressão de alguém que talvez não tenha se dado bem com o Renato Gaúcho. De qualquer maneira, achei importante trazer o depoimento de um volante que tem bom futebol, de um jogador que já chegou a defender a seleção brasileira, palpitando, opinando de uma forma bem diferente da que quase todo mundo pensa em relação ao Renato Gaúcho. Quero falar agora sobre Carlitos Teves, até porque vários de vocês têm me perguntado nas lives que eu faço por aqui a respeito da situação dele. Fui dar uma estudada, li um pouco sobre o que falam os jornalistas argentinos, o Diário Lé recentemente soltou uma nota, uma matéria, falando um pouquinho a respeito da situação do Carlitos Teves e o contrato dele com o Boca está muito perto do fim, termina no dia 30 de junho. Há uma grande confiança dos dirigentes do Boca de que com qualquer reunião de cinco minutos, esse assunto vai ser resolvido. O presidente do Boca, Jorge Amial, já deu várias declarações nesse sentido, de que no primeiro contato, assim que a pandemia passar, eles vão se sentar e se acertar em relação a um novo contrato, que pode ser até dezembro ou que pode ter mais uma temporada de duração. O grande questionamento na Argentina é, o Carlitos Teves vai renovar seu contrato com o Boca ou vai se aposentar? A possibilidade, por exemplo, de vir jogar num clube grande do futebol brasileiro é praticamente descartada na Argentina. Eu não li até hoje ninguém tratando sobre essa possibilidade, embora o nome do Carlitos Teves em algum momento seja especulado por aqui, por veículos de imprensa do Brasil. O atacante que tem 36 anos de idade vai ter de se acostumar com a ideia de uma brusca redução no salário caso renove seu contrato. Isso os próprios dirigentes do Boca já deixaram bem claro em entrevistas recentes. Até por conta da pandemia que está afetando os clubes brasileiros e também está afetando os clubes argentinos, uma falta de receita total com bilheteria, sócio-torcedor, patrocinadores, direito de transmissão. Na Argentina especulou-se até sobre a possibilidade de a bola só voltar a rolar por lá a partir de janeiro do ano que vem. Então imagina um prejuízo enorme pro Boca, pro River e pros demais. O atual salário do Teves no Boca é um grande mistério. Nenhum jornalista que cobrem o dia-a-dia do clube argentino tem essa informação. O que se sabe é que ele ganha muito menos do que em outras passagens pelo próprio Boca Juniors. E desde janeiro ele deixou de ter as luvas. Luvas são aqueles prêmios pela assinatura do contrato. Então quando o Teves troca o time chinês, o Xangai Xinhua, pelo Boca, ele passa a ter um salário e um prêmio pela assinatura do contrato. Esse prêmio pela assinatura acabou no mês de dezembro. Então esses primeiros seis meses da atual temporada foram apenas com o salário do Teves. E o Teves já foi avisado inclusive de que vai ter de diminuir esse salário. Não vai ter luva nenhuma no próximo contrato, se de fato esse contrato for assinado. Além de uma redução de 30, 40 ou até 50% dos salários. Embora dinheiro talvez não seja o grande problema para o Teves, quando se mudou para o Xangai Xinhua, o Teves passou a ter o status de jogador mais bem pago no mundo. Ele tinha na oportunidade um salário semanal de 650 mil libras por semana. Esse dinheiro hoje equivaleria a mais ou menos 4 milhões e 600 mil reais semanais. Se a gente multiplicar por 4, a gente está falando de um valor superior a 17 milhões de reais por mês. Quero te falar agora sobre o primeiro reforço do Corinthians para o segundo semestre. Trata-se de Léo Nathel, atacante de 23 anos de idade, revelado na base do São Paulo. Ele é jogador do Tricolor até o dia 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de julho. O Corinthians já pode anunciar de forma oficial a contratação do atleta. Não vai gastar nenhum centavo. O Corinthians ainda procurou a diretoria do São Paulo. Quem fez esse contato foi o André Sanches. Ele entrou em contato com os dirigentes são paulinos no começo desse ano, propondo um acordo. Como restavam seis meses para o fim do contrato, o André sugeriu que o São Paulo antecipasse a liberação do Léo Nathel e, em troca, ficasse com 20% do valor de uma venda futura. São Paulo disse não a essa oferta e preferiu ficar com o Léo Nathel até o fim do contrato. Não o utilizou em nenhuma partida nesse semestre e, a partir de 1º de julho, vai passar a ter 0% sobre o percentual de uma venda futura. O Corinthians vai ficar com 80% e 20% vão pertencer, a partir daí, para o Léo Nathel. Contrato de quatro temporadas com salários progressivos. O Léo vai ter um salto bem grande em seus salários. No São Paulo, ele recebia pouco mais de R$15 mil por mês e terá seu salário quase quadruplicado para vestir a camisa corintiana. Se você não conhece muito bem o Léo Nathel, vou te dar algumas características. Atacante de velocidade pelo lado do campo, chegou a jogar de forma emprestada ao Fortaleza na temporada passada com o Rogério Cine. E ia bem até que surgiu uma proposta de empréstimo do Apoel do Chipre. Ele foi para lá, conseguiu fazer com que o time fosse campeão e foi eleito o melhor jogador do campeonato do Chipre. 31 partidas, 9 gols. O Apoel até tentou a contratação do jogador em definitivo, ofereceu 1 milhão e 300 mil euros. Restavam oito meses para o fim do contrato e o Apoel entendia que essa proposta era adequada. São Paulo rejeitou a oferta e ainda rejeitou outras duas possibilidades de transferência também em definitivo. Uma delas do Videoton, da Hungria, que ofereceu 1 milhão e meio de euros. E a maior delas do Ludogorac, da Bulgária, que se dispôs a pagar até 1 milhão e 700 mil euros por 70% dos direitos econômicos. Em todos os casos, o São Paulo disse não. Em algum momento apostou-se na possibilidade de o Léo Nathel prorrogar o contrato com o Tricolor. Mas o Léo entendeu que não tinha mais clima para continuar no Tricolor. Tanto que ele nem foi utilizado nesse primeiro semestre. Parecia meio queimado com os dirigentes do São Paulo e vai passar a procurar um novo espaço no Corinthians. E para fechar, queria te contar uma curiosidade. Caso o Apoel consiga a confirmação de que vai disputar pré-champions, a primeira fase da Liga dos Campeões na próxima temporada vai fazer uma proposta de empréstimo ao Corinthians. Então o Corinthians mal contou com o jogador e daqui a pouco já deve receber uma proposta de empréstimo. O mais natural é que o Thiago Nunes pelo menos teste o Léo Nathel antes de ter uma posição definitiva. E é provável que essa proposta do Apoel de empréstimo seja recusada pelo Corinthians. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicolá Bem Fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, tem live a partir das 8 da noite dessa quinta-feira com Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Uma série de temas para a gente discutir. Sobre a arena do Grêmio, a possibilidade de vendas do PP, do Everton e o que mais você quiser saber do atual presidente gremista. Ah, só para arrematar, queria lembrar para você que já é inscrito no canal, você agora pode se tornar membro do canal do Nicolá. É bem fácil. Só apertar aqui embaixo no Seja Membro, escolher a categoria que você quer participar, que vantagens você gostaria de ter. E a partir daí você passa a se dar muito bem aqui no canal do Nicolá. Beleza? A gente se vê de noite, a partir das 8. Tchau, tchau!